Olá meus irmãos, graça e paz, como estão vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Este é o tema, queridos, frustrações emocionais acerca de Deus. Meus irmãos, eu venho aqui comunicar a vocês que eu estou parando, estou precisando de um tempo, assim, é difícil falar sobre isso, mas eu oro, eu tenho pedido a Deus e as coisas não têm encaminhado da forma que eu tenho planejado. Assim, eu sei que eu não mereço, mas eu procuro na medida do possível manter minha integridade, eu procuro na medida do possível ser uma pessoa bondosa, generosa, mas às vezes eu paro para analisar e tanta gente ruim no mundo, tantas pessoas perversas e, assim, parece que as coisas fluem, as coisas dão certo, né? E aí eu tenho parado um pouco para analisar, refletindo sobre isso. Às vezes a gente fica parecendo que está dando murro e ponta de faca, se esforçando, se dedicando, é... sei lá. Parece que... parece que Deus não está muito preocupado com isso, parece que tanto faz como tanto fez. Então, assim, eu estou meio desanimado, emocionalmente falando. Por mais que a gente pregue a verdade, o que a gente recebe é só crítica. E muitas vezes, até no nosso meio mesmo, né? Na nossa família, até aqueles mesmo que nos ouvem, que caminharam conosco, aí começa a criticar, começa a zombar de você. Então, assim, estou meio desanimado. Eu não vou mais purificar minhas mãos, eu não vou mais continuar, porque, sei lá, parece que não está valendo a pena, sabe? Parece que ninguém vê minha dedicação. Disse Azaf. Disse Azaf no Salmo 73. Agora, essa introdução que eu fiz. Desculpa aí pela pegadinha. É ou não é o que acontece com muitos filhos de Deus que se denominam cristãos? Meus irmãos! Tem irmão aí que já está entendendo o manto. Olha o tema. Frustrações emocionais acerca de Deus. O que tem de gente decepcionada com Deus, irmão? Frustrada com Deus, irmão? É porque eu orei. Por quê? Não é isso? Ah, porque eu paguei o preço. Porque eu me consagrei. Ah, mas eu jejuei, irmão. Eu orei. Eu coloquei diante de Deus. Mas parece que Deus não atentou para a minha causa. Parece que Deus não se importa comigo. Esse não é o espírito, meu amado. Esse não é o entendimento. Quem nos move em graça é o Eterno. Paulo disse, tira de mim esse espinho que está me incomodando. Três vezes Paulo orou e ele recebeu um Senhor não da boca do Cristo ressuscitado. Mas ele também ouviu, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Nas tuas debilidades. E agora, você vai deixar um like ou não vai deixar um like? Frustrações emocionais que têm corrompido a mente do povo de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas têm gerado uma expectativa. Não para viver para Deus. Não para receber o que vem de Deus. Mas para que Deus venha resolver as suas causas. E quando isso não acontece, as pessoas se frustram emocionalmente acerca de Deus. Mas eu investi, eu arquitetei, eu planejei, eu estou no mesmo espírito, no mesmo entendimento de Abacuque. 3, 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o gado do curral seja levado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu esperarei no Deus da minha salvação, do meu socorro. Como disse Davi, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, ainda que este dia não tenha sido um dia perfeito da forma que eu imaginei, ainda que os projetos que eu arquitetei não venham tenham dado certo. O Senhor é que me sustenta, o Senhor é que me conduz. Que conversa é essa de se abater? Se é para se prostrar, que seja para adorar. Mas muitas pessoas abençoadas se frustram emocionalmente acerca de Deus. É um casamento que não deu certo, é um emprego, uma promoção que não deu certo, é uma faculdade que não concluiu. É uma casa dos sonhos que não deu certo. Meus irmãos, precisamos separar o nosso Pai do Espírito dessas coisas terrenas que você pode ou não obtê-las. Se eu pego Deus e misturo com os meus sonhos pessoais, com meus projetos de vida, e porventura algum deles não venha dar certo, eu começo a me frustrar com Deus. Porque eu coloquei a minha esperança e a minha expectativa em Deus. Mas para que Deus viesse me beneficiar, quem está entendendo? Muitas vezes não estamos preparados para as perdas da vida. Muitas vezes não estamos preparados para os desafios da vida. E aí, culpamos Deus entre linhas. Mas como assim? Que isso nunca aconteça com o entendimento que nós temos hoje, mas principalmente na religiosidade era assim. Porque achava, achávamos que era por merecimento nosso. Mas eu consagrei, eu jejuei, eu apresentei a causa, eu fiz aquilo, aconteceu, eu mereço e tal. Jó, a princípio, não entendia. Mas por que, Senhor? O próprio Deus tinha dado testemunho, homem justo, íntegro, que se desviava do mal? De repente, os males acontecem na vida de Jó. Jó tinha ali todos os ingredientes para se frustrar emocionalmente. Ele até se questionava. Ele até indagava. Mas ele se posicionava. Deus sabia que por dentro Jó estava acabado também. Jó estava cheio de interrogações. Se não me falo a memória, no capítulo 38, Jó começa a perguntar coisas a Deus, questionar. E Deus diz, onde tu estava, Jó, quando eu estendi os céus? Quando eu lancei o fundamento? E aí ele começa a se fortalecer. Me lembra também de Abraão, quando eu estava ali desanimado, já velhinho, de guerra. A esposa já tinha cessado o período fértil, já velhinha. Mas Deus fez uma promessa. Ele ficou ali. Mas diz a palavra que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Não me frustro com Deus. Eu me frustro, eu me decepciono com os homens. Mas com a vida, que eu sei que Deus me deu e é um plano, um projeto, um propósito, eu me frustro, me decepciono com as minhas escolhas, que muitas vezes eu erro. Mas culpar Deus? Não, jamais. E é por isso que você vê tanta gente sem propósito. Tanta gente frustrada. E outra coisa, muitas vezes você olha para a pessoa, não é porque a pessoa é uma pessoa falida, miserável, pobre financeiramente, não. Porque tem gente que não tem condições financeiras, mas são ricas de espírito, alegres, pensamentos positivos. Mas tem gente que tem tudo, tem tanto dinheiro, tanta riqueza, mas também só tem aquilo. Porque a confiança e esperança está naquilo que ele vive. A expectativa está no que ele tem. Se ele perder aquilo, já foi. Eu conheci muitas pessoas no sistema religioso. E eu andei no meio pentecostal, conversava com muitos jovens. E eu vi aquela expectativa, porque vi aquelas falsas profecias no espiceu dos altares. E eu lembro de uma certa moça que, uma profetisa, disse que ela ia casar com um certo homem. E aquela coitada ficou na expectativa, na expectativa e tal. E ela tinha oportunidade de conhecer outras pessoas, outros jovens, e se casar e ser feliz. Mas não. E ela se guardava e tal. E eu dizia, minha irmã, eu tinha uma certa amizade. Agora ela dizia, minha irmã. Não, irmão, Elcio, mas Deus falou comigo. Deus usou o vaso, porque aquele vaso é muito usado. Aquele vaso é muito usado. E Deus falou através dos lábios dela para eu esperar. E a moça esperou, 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 esperou. O jovem que ela esperava casou com outra. Teve filho. E ela, ai, eu falei, minha filha. E aí a profetisa, lá, 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 que profetizou na vida dela. Largou o marido. A mulher que não cortava o cabelo, porque o cabelo era consagrado, batia no meio da batata da perna. Cortou o cabelo curtinho. Não que seja pecado cortar o cabelo curtinho. Mas por causa da doutrina, da santidade, não cortava. Cortou o cabelo. Largou o rei, pegou o novo. E a irmã agora caiu em si. Seguiu a vida, casou com outra pessoa, hoje é mãe de filho. Pelo menos está em paz hoje. Mas, no íntimo, lá no coração, há uma frustração. Por que é uma frustração? Porque esperava de Deus algo que foi prometido por pessoas, por homens. Mas não confiava. Querido, eu não quero que as pessoas falem de Deus para mim, no sentido de que eu tenha que ficar de boca aberta, porque alguém falou, eu quero ter as minhas experiências, eu tenho a minha vida com Deus. Eu sei, eu creio que o Pai tem me conduzido e ponto final. Nos momentos bons, nos momentos difíceis da minha vida, o Papai do Céu tem me conduzido. Eu não me frustro com Deus. Agora, os frustrados, de repente era crente, se denomina ateus. De repente era fogo puro, apagou o fogo, porque era fogo estranho. Desanimou. Quer ver? Olha lá. Salmos 73. Olha para Asaf. Salmos 73. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele sabia. Bom é Deus, glória a Deus. Para com Israel, disse ele, para com os limpos de coração. Aí ele continuou o relato. Quanto a mim, disse Asaf, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu, olha para isso. Asaf, se não me falha a memória, era um levita. Prestava serviço no templo. Mas, de repente, quando ele começou a prestar atenção na prosperidade do ímpio, quando ele começou a prestar atenção na vida do ímpio, ele esqueceu da vida dele. E ele começou a se frustrar emocionalmente. Ah, porque o outro consegue ou não? Porque o outro tem ou não? Porque parece que a grama, o pasto do outro é mais verde do que o meu? O que é isso, irmão? O que é isso? Paulo disse, Estejai-vos contentes com que tendes. Manifesto é que nada trouxemos para esta vida e nada dela levaremos. E aí, Asaf começou a se decepcionar. Olha o versículo 3, 73, Salmos, versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos. Ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele começou a ter inveja dos soberbos. Ao ver a prosperidade dos ímpios. Tem gente que é assim, irmão. Está bem com Deus, está bem na caminhada, está bem na fé. Mas quando alguma coisa sai do propósito dele, quando alguma coisa não dá certo da forma que ele esperou, ele começa a... É... Já estou meio desanimado. Os outros conseguem ou não consigo. Tem gente que está derrotada emocionalmente. Ah, porque o casamento de fulano deu certo, o meu não deu. Ah, porque fulano prospera e eu não prospero. Ai, eu sou crente, eu sou dizimista. Ô, Senhor! Eu lembro certa feita. E olha que eu não tinha recebido esse entendimento da graça. Mas mesmo no sistema religioso, queridos, independente se é no sistema religioso, se é na graça, quando você crê, você crê e acabou. Quando você confia, você confia e acabou. Agora aqui eu não estou falando da doutrina em si. Eu lembro que eu estava trabalhando no sol quente, trabalhando no setor de obra, construção civil. E eu lá, tal, trabalhando. E uma senhora da janela, ela me observava na rua. Depois eu passei e ela disse assim, irmão, eu vendo você aí tão feliz, feliz, e ela me conhecia, sabia assim da minha história por alto. Eu vendo você aí feliz, você, sabe? E eu sei que você era um lutador e parou de lutar. E assim, você é tão alegre. E às vezes eu fico me perguntando, eu sou líder no ministério de não sei de quê, eu sou do círculo de oração não sei das quantas, eu estou todo dia na casa do Senhor. Mas às vezes me dá um desânimo, irmão. E dava para ver, na cara da abençoada, aquele olhar morto, sabe? Falei, ô, minha irmã, viva a sua vida, para de esperar, desfrute de Deus. Mas existem muitas pessoas frustradas emocionalmente, desanimadas, cabisbaixas. E Asaf disse no 3, pois eu te invejo dos soberbos e da prosperidade dos ímpios. 4, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. 5, não se acham em trabalhos como outra gente, não são aflingidos como os outros homens. Pelo que a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. 7, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam, imaginações dos seus corações, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente e Asaf, com inveja dele, deles. 9, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. 10, pelo que o seu povo volta às águas de copo cheio e lhe espremem. 11, e dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? eis que estes ímpios eis que estes são os ímpios todavia estão sempre em segurança e lhes aumenta as riquezas. Olha para onde estava o olhar de Asaf. Asaf não estava mais olhando para o autor e consumador da fé. Asaf não estava olhando mais para Deus. Estava olhando agora para a soberba dos homens, para a soberba dos ímpios. Pelo seu fracasso ou por aquilo que ele sonhou, almejou e não conseguiu, ele estava dizendo agora que não valia a pena. Estava desanimado. Olha lá. 13. Olha o que ele disse. Olha que versículo forte, irmão. 13. Na verdade, quem vão tem purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenham sido afligido e castigado a cada manhã. No versículo 1, ele diz verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. No versículo 13, ele diz, na verdade, quem vão ter purificado o meu coração. Como assim? Que contradição? No versículo 1, ele diz verdadeiramente bom é Deus, para com Israel e para com os puros de coração. No versículo 13, ele diz, em vão, eu tenho purificado o meu coração. Você viu como ele estava frustrado emocionalmente? Desanimado? Você viu o sentimento dele? versículo 15, não, versículo 16, vamos pular aqui, versículo 16. Quando eu pensava em compreender isto, eu fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente, tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lançarás na destruição. Ainda bem que ele, ao entrar no santuário, era um costume deles, ele foi fazer uma reflexão, ele começou a compreender que ter tudo na vida não é sinônimo de ser próspero, ser feliz e estar em paz. Que ser rico, financeiramente falando, não é sinônimo de você ser feliz. Até ajuda. Então, queridos, se você não consegue se realizar com aquilo que você tem hoje, com quem você é, e você fica projetando, lançando para o futuro, você deixa de viver hoje. Pessoas estão sofrendo antecipadamente, ah, porque daqui a seis meses eu pretendo isso, daqui a um ano eu pretendo fazer isso, e esquece de viver hoje querendo viver o amanhã, Jesus disse, viva hoje, basta cada dia o seu mal. Então, tem muitas pessoas fragilizadas, frustradas, emocionalmente, acerca de Deus. Olha os sacerdotes em Malaquias também. Os sacerdotes em Malaquias, capítulo 1, versículo 6 em diante, olha o que disse Deus. O filho honrará o pai e o servo honrará o seu senhor. se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o temor para comigo? Diz o senhor. Ó, sacerdotes, que desprezais o meu nome e dissertes, em que desprezamos nós o teu nome? Disse Deus, sete, ofereceis sobre o meu altar o pão imundo e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do senhor é desprezível. Olha o que estava acontecendo com os sacerdotes no contexto de Malaquias. Assim como Azarfe, que fazia parte da tribo, assim como Azarfe, que fazia parte do templo, os sacerdotes estavam se corrompendo, frustrados emocionalmente, desanimados, errando o alvo, começou a ignorar o sacrifício, começou a desprezar o altar naquela época, dentro do contexto da lei, começou a sacrificar animal impuro, animal imundo, e olha a repreensão de Deus, versículo 8, porque quando trazês o animal cego para sacrificar, não faz mal, e quando ofereces o coxo e o enfermo, não faz mal, ora, apresenta ao teu príncipe, ao teu governador, será que ele terá alegria em ti? Ou aceitará ele, a tua pessoa? Diz o senhor dos exércitos. Então, aquelas pessoas estavam desanimadas, aqueles sacerdotes estavam desanimados, e o contexto vai continuar, capítulo 1, capítulo 2, eles estavam desprezando as esposas, capítulo 3, eles estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, é todo um contexto do capítulo 1 até o capítulo 4, principalmente com os sacerdotes, com aqueles que serviam no altar, estavam desanimados, frustrados, para com Deus, por quê? Porque perderam o alvo, erraram o alvo, Deus já não era prioridade, quando Deus não é prioridade na sua vida, você começa a se decepcionar, quando as prioridades são as coisas, você se tornou uma pessoa ansiosa, inquieta, afadigada, Jesus de Nazaré já dizia lá no seu contexto com os judeus, não estejais ansiosos, inquietos, pelo que comer, pelo que beber, pelo que se vestir, presta atenção, olha as aves dos céus, elas não semeiam, não cegam, mas o pai as alimenta, olha os lírios do campo, se vestiu melhor do que Salomão, porventura, vocês não têm valor para com Deus? Busque, disse Jesus, se relacione primeiro, se envolva com o reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, mas não, quando as pessoas colocam as coisas como prioridades em suas vidas, elas começam a se frustrar para com Deus, as coisas começam a ser Deus na vida dela e determinar o custo da sua história, se tornam pessoas frustradas, e é por isso que tem pessoas que sofrem de complexo de inferioridade, traumas na mente, por algo que não deu certo no passado, um relacionamento abusivo, problemas que era para ficar lá no passado, elas trazem para a vida hoje, e aí começa a questionar Deus, parece que tudo no outro não dá certo, em minha vida não dá, já viu, a pessoa fica se vitimizando, já viu, se vitimizando o tempo todo, o tempo todo, é porque, é porque eu sou assim, é porque, gente, levanta a cabeça, tem uma música aí de um pagodeirão, é pagode, né, ergue a cabeça, tenha fé, manda a tristeza embora, e aí eu não vou cantar mais que eu não sei, um novo dia, raiará, clairá, sei lá, alguma coisa assim, eu esqueci a música, mas enfim, vida que segue, irmãos, tu dá risada, né, vigia na terra, vida que segue, irmão, enquanto muitas pessoas reclamam da vida, reclamam de tudo, outras pessoas são tão felizes com tão pouco, e nem, às vezes, não tem nem conhecimento de Deus, mas tem gratidão ao Criador, no seu íntimo, são felizes, sabe o que está faltando, eu vou usar a juventude aqui, mas isso é geral, não é só a juventude não, tem riquei velho também, assim, em birrenta, mas sabe o que é que falta principalmente para a juventude, essa modernidade de hoje, esses aborrecentes, o que falta são as experiências que nós tivemos, de roça, de dificuldade, passar fome, privacidade, para aprender a valorizar a vida, hoje o filho tem tudo, irmão, não estou generalizando, claro que não são todos, mas hoje tem pessoas que tem tudo, o pai dá tudo, dá uma boa escola, uma boa alimentação, presentes, eu lembro que na minha infância eu ficava no interior esperando alguém trazer aquela carretinha cheia de boi, hoje a criança com seis anos já ganha um iphone, me perdoe, aí você vê hoje esses bichos, esses monstros, filhos que não respeitam os pais, trata como se fosse, como dizia minha avó, seus parceiros, dá bênção ao papai, mamãe, esqueça isso, irmão, às vezes nem, 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 não respeita mesmo, viu um caso agora recente na TV, que o filho matou a própria mãe, que era uma professora, quantos casos nós vemos aí, pessoas mimadas, jovens com 16, 17, 18, 19, 20 anos, de maiores, que não sabem o que é lavar roupa íntima, que não sabem o que é um trabalho pesado, que é tudo nas mãos, quais as experiências que essas pessoas vão ter, aí se casam novos, aí começa a agredir a esposa, o pau quebra, se separa, não valoriza, entenderam, pessoal? Deus disse, cadê minha honra? Cadê o temor? Acabou, pessoas frustradas emocionalmente, olha o que disse Paulo, aos filipenses, diferente desse contexto que nós estamos falando, filipenses capítulo 2, filipenses capítulo 2, versículo 12, filipenses 2, 12, disse Paulo, de sorte que meus amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, operai a vossa salvação, com temor e tremor, operai a tua salvação, com temor e tremor, manter firme a tua confissão de fé, não, o dia mau pode vir, mas vem vencido, eu posso todas as coisas, de fato, eu não sei o que me fortalece, eu vivo por fé, eu não vou desanimar, não vou abaixar a cabeça, é claro, abençoado, falando de uma natureza humana, muitas vezes a gente desanima um pouco, em muitas circunstâncias, eu sei disso, mas eu estou falando, de uma fé que nos coloca de pé, uma fé que nos mantém firme, o mandamento falando, nós temos aí, os combates da vida, os desânimos da vida, as frustrações da vida, mas não para colocar Deus no pagode, não para culpar Deus, não para colocar Deus no bolo, por isso que Paulo disse, que quando ele orou, pedindo a Deus, para que Deus tirasse o espinho, e o Senhor disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa, na tua fraqueza, aí Paulo desistiu de tudo, pelo contrário, Paulo disse, de muito boa vontade, me ingloriarei, nas minhas injúrias, nas minhas fraquezas, nas minhas perseguições, nas minhas angústias, por amor a Cristo, porque quando eu penso, que eu estou fraco, então é que eu sou forte, diga ao fraco, eu sou forte, posso sim, todas as coisas, naquele que me fortalece, porque ele já me habilitou, ele já me capacitou, para isso, eu não vou me frustrar emocionalmente, para com Deus, e até em graça tem isso, conversava com algumas pessoas, em graça, que receberam a mensagem da graça, que saíram do sistema religioso, desanimado, cabisbaixo, triste, ó meu irmão, bora rapaz, cadê aquele brilho nos teus olhos, quando eu vi a graça, estou liberto do sistema, estou curado, o Senhor me conduz, em perfeita vitória, sou abençoado, com todas as sortes de bênçãos, o Espírito habita em mim, ó glória, de repente, eu disse, e aí rapaz, é irmão, é como eu comecei a mensagem, quem não viu, depois veja, o início desta live, é irmão, a gente se esforça, para viver a graça, fala, as pessoas não recebem, e daí, problema de que não recebe, eu quero que você receba, para que você tenha, tenha olhos iluminados, e reino de vida, agora, Jesus disse, não dê pérola aos cães, não dê as coisas santas aos cães, e as pérola aos porcos, às vezes a gente dá, o povo rejeita, eu vou rejeitar, porque alguém rejeitou, eu vou desprezar, anular a graça, porque alguém está anulando, de jeito nenhum, papai, não, ainda não, e é por isso que muitas vezes, as pessoas vão procurar, confusão com você, porque vão olhar para você, como assim, você é melhor do que os outros, não, eu só estou firme em graça, ah, porque você, é o santarrão, não, eu só tenho minha consciência pura, ah, porque você, não, é perfeito, não passa por problema, não, porque eu sei que eu tenho um crido, ah, porque você, aí você fica aí, porque você, porque você, e eu continuo, louvando aquele que vive e reina, para todo sempre, aí quem não consegue andar, neste patamar, quem não consegue alcançar, este entendimento, aí fica, jogando as suas frustrações, emocionais acerca de Deus, para cima de quem está firmado, é ou não é? é assim, por quê? Porque vai ver, confissão da sua boca positiva, por meio da fé, não estou falando de uma palavra de autoajuda para você, não estou querendo mexer com o teu emocional carnal, não, é exercer, mexer, é essa fé que é dom de Deus que está em você, se manifestar, Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, nem a fome, nem a espada, nem a perte, nem os principados, nem as potestades, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nenhuma outra criatura, nos separará do amor de Deus, e aí eu descanso na graça, é um dom, agora, eu preciso cavar isso, eu preciso buscar isso, quem dá é ele, mas eu preciso, abrir o meu coração, no bom sentido, de me envolver com isso, porque se não, eu fico achando que Deus é o gênio da lâmpada mágica, que eu vou fazer três pedidos e ele vai resolver, exercitar fé, exatamente, exercitar fé, boa, olha lá, Hebreus, Hebreus, por favor, Hebreus, venha, Hebreus 5, 12 em diante, olha lá, Hebreus 5, 12 em diante, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitar de que vos torne a ensinar, quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e havês feito tais que necessitar de leite, e não de alimento sólido, porque qualquer que ainda não está experimentado, olha lá, por que 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir, tanto o bem quanto o mal, exercitar, eu acabei de sair do exercício físico aqui, estava puxando umas aulas aqui de boxe, estava me exercitando, corri aqui para exercitar a minha fé, para exercitar a fé dos irmãos, precisamos exercitar, nos alimentar disso, porque se você não se alimenta, Paulo disse lá aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7, admira-me de que tão depressa, passasse daquele que chamou em graça, para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos perturbam, e querem transtornar o evangelho de Cristo, se eu não exercitar, eu não vou viver, não vou desfrutar, não é que você deixe de ser filho de Deus, porque aqui não tem nada a ver com ser filho ou não ser, tem a ver com os filhos prosperarem nessa palavra, viver essa palavra, crer nessa palavra, descansarem nesta palavra, porque Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, funciona, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma, das juntas, e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, é como diz o sistema, esta palavra tem que fazer um rebuliço em você, é irmão, esta palavra tem que te avivar, mas não um avivamento emocional, momentâneo, circunstancial, porque eu recebi um presente, porque eu fui promovido na empresa, porque eu passei em um curso, porque eu achei uma carteira de dinheiro, que alegria é essa? É uma alegria do Senhor, que é a nossa força, abriu a geladeira, só tem água, terra, glória a Deus, abriu a geladeira, está cheia, amém, disse Paulo, eu aprendi a me contentar com o que eu tenho, sei ter fartura, isso não me corrompe, a fartura e a bonança não vai me corromper, também se padecer necessidade, na necessidade eu não vou me desviar do propósito, eu não vou perder o foco, porque em todas as coisas, eu já aprendi a contentar-me, eu estou instruído, falamos disso, falamos sobre isso na mensagem de ontem, eu posso todas as coisas, daquele que me fortalece, amém, amados? nós não fomos tirados do sistema religioso tradicional, para ficar de braços cruzados, vida que segue, vamos à luta, entendimento renovado, coração, mente pura, tudo é puro para os puros, pé na tábua, a vida não é fácil, Jesus de Nazaré já dizia, no mundo teres aflições, mas, todavia, entretanto, Papai do Céu, o Pai dos Espíritos, está a nos conduzir, amém? Quem recebe? Então é isso, meus irmãos, que possamos desfrutar, desta graça de Deus, não está frustrada emocionalmente, e eu encerro em Romanos, capítulo 12, foi uma orientação que Paulo deu aos Romanos, que faz todo sentido, Romanos, capítulo 12, versículo 11, e 12, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, e persevera na oração, na confissão, na certeza, na convicção, que Papai do Céu está no controle, e pronto, fecha a conta, e passa a régua, Ah irmão, se você falando assim, parece fácil, eu quero ver você passando por um momento difícil, ah meu irmão, faltaria tempo aqui, para falar de momento difícil, que esse irmão já passou na vida, e posso passar, mas eu já estou instruído, porque eu sei, em quem, eu tenho crido, amém? Graça e paz, graça eterna, que vocês tenham uma noite, manifestada desta graça, cheia da graça, que você esteja reinando em vida, e em perfeita vitória, é o que eu desejo para cada um de vocês, não desanime, não baixe a cabeça, não retroceda, vida que segue, e vamos que vamos, louvando, adorando, sendo em todo o tempo grato, a esse Deus, que abriu a nossa mente, descortinou os nossos olhos, para que hoje, pudéssemos estar, em paz, com ele, tá bom? Forte abraço a todos, e até o próximo encontro.